Pronto, tá filmando. Agora você se comporta, hein? Olha o comportamento. Parabéns pra você, nessa lata querida, muitas felicidades, muitas mãos e muitas dicas. Parabéns pra você, nessa lata querida, muitas felicidades, muito grande e muito grande. A 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 É isso aí, é isso aí É isso aí Vou rolar cadeira dele Sabe aquele... Tem que ir lá